O Brasil atingiu 95% da meta de destinação adequada dos pneus inservíveis, importados e fabricados no país. E com a fiscalização mais rigorosa, a ideia é chegar a 100%. Dados do Ibama revelam que só no ano passado, mais de 50 milhões de pneus foram colocados no mercado brasileiro. Depois do uso, as unidades inservíveis descartadas pela população podem trazer transtornos para o meio ambiente e para a saúde. Por isso, é importante que as pessoas descartem os pneus em pontos de coleta, que encaminharão material para artesãos e fábricas que fazem a queima adequada desses produtos. Ele na natureza e natura como ele fica, nem sei quantos anos ele se decomporia. Então, esse processo de queima, ele é utilizado para algo que dê outro aproveitamento e não ficaria na natureza, servindo de criadouro para mosquito e também causando impacto na natureza negativamente. O Iris Rezende, há cinco anos, é motorista de uma empresa que recolhe os pneus descartados no ponto de coleta e entrega nos locais de queima e trituração para o uso em fábricas de cimento. Preocupado com o meio ambiente, ele sabe a importância da correta destinação do material. Se você coloca ele sobre o solo, ele não tem um fim. Se você queima, você está produzindo um monóxido de carbono muito alto e está poluindo a atmosfera. No ano passado, segundo o IBAMA, o Brasil atingiu 95% da meta da destinação adequada dos pneus inservíveis importados e fabricados no país. Foram quase 460 mil toneladas do material que foram retiradas do meio ambiente. A legislação estabelece que para cada novo pneu comercializado no país, fabricantes e importadores devem destinar adequadamente um outro pneu inservível. Esse aumento da meta de 85% para 95% se deve principalmente à intensificação da fiscalização feita pelo IBAMA em cima daquelas empresas que não cumpriram com a meta no ano anterior. Nós vamos continuar com a fiscalização para que essa porcentagem aumente e chegue cada vez mais perto dos 100%. Nós vamos continuar com a fiscalização feita pelo IBAMA em cima do IBAMA em cima do IBAMA em cima do IBAMA em cima do IBAMA.